Fica assim, fica assim, fica assim, fica assim em frente, a cara dele, o gatinho mais lindinho, ai que lindinho esse gatinho, que lindo, meu gatinho, ai que lindão, que gatão sem vergonha, gatão sem vergonha, orelha, ai que lindão, que lindão, que lindão, ai que lindão, ai que lindão, cadê o gatinho, que bonitinho, cadê o gatinho, cadê o gatinho, ai que gatinho, ai que gatinho, more lindo,